Sejam bem-vindos, antes de mais nada aproveite para prestigiar nosso canal, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Mãe sente cheiro estranho em carro e se lembra que esqueceu o bebê no banco traseiro. Mãe esquece bebê um carro e criança morre e ela havia ido levar os filhos para a creche e saiu com o seu bebê, de apenas 3 meses, colocando a criança no banco de trás do veículo. Ela saiu, levou os filhos e passou horas na rua. Aaron simplesmente esqueceu que o bebê ainda estava no automóvel. Ao voltar para o carro, no entanto, a mãe da criança sentiu um cheiro ruim e ainda não se lembrava porque o cheiro estava daquele jeito. Ao abrir o carro, no entanto, ela acabou lembrando da criança. A mulher ainda correu até o hospital mais próximo. No entanto, o bebê de apenas 3 meses acabou não resistindo e faleceu. Em entrevista, o pai da criança falou que não entende como a mulher acabou esquecendo o bebê dentro do carro. A mãe da criança agora está sendo investigada pelo descuído e pode até ser presa por supostos maus tratos. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.